E aí Seu lobby Bate nessa piche Ahahahah, minha fechota agora que eu... Ai meu Deus Que lixo Caralho, tem música de galinha, que porra essa Ah, tem música de galinha, gostei Tem que despertar F perto dele Ah, o cara me atropelou Que merda Tem mais dois caras dançando atrás de vocês O cara chegou e rasgou todo mundo com o carro Meu Deus, olha esse globe E aí E aí E aí E aí